Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, e como está com você Anônimo? Comigo está tudo ótimo, FredFloys777 Anônimo! Diga FredFloys! Eu estou amando Epic Games Sério? Aham Eu também FredFloys, mas o que acontece? Olha essa dança que eles deram de graça Anônimo Caracas, essa é a dança entusiasmo? Aham E você já pegou? Já peguei Anônimo Você está ligeiro hein FredFloys Anônimo Diga Eu sou hacker Como assim? Sabia? Porque eu peguei essa dança ontem, e era para pegar hoje ó É uma série empoderada de jovens adultos, assistam cinema Antes, ontem Anônimo, estava falando para tu entrar hoje às 8 horas para pegar o gesto E eu peguei ontem Você está ligeiro hein FredFloys O que é Anônimo? Tem recadinho para a galera? Queremos se inscrever no canal, deixar like, ativar o sininho das notificações Me seguir lá no meu Instagram, no meu Facebook, que é tudo FredFloys777 Uhul, FredFloys Sim E hoje nós vamos jogar com a... Maniaca Nossa, essa skin é bruta hein Uhul, bora jogar com ela? Bora para essa partida solo então FredFloys Essa skin aí é de tryhard? É Anônimo Muito bruta Anônimo Diga FredFloys Olha o pacotão que veio para a loja, Anônimo Veio a... Chapeuzinha, nesse estilo Daí nesse estilo, daí nesse estilo Não deu tempo de mostrar o pacote? Verdade FredFloys Anônimo Diga Temos salve? Temos o salve do dia Salve para Gabriel Futes Salve Salve para Tedinho09BA Salve Salve para Ronaldo Hammer Salve Salve para Alan Salve Salve para Rubis27 Salve Salve Rubis27 Estes foram os salves do... Dia Uhul Uhul Ô FredFloys Que? Que skin é essa aí? Qual delas? As duas As duas são da temporada 10, Anônimo Sério? Uhum Como que é o nome dela? Você sabe? Hum... É o... Ah, não sei, Anônimo Esqueceu? Eu tenho elas Você tem as duas? Eu tenho Caracas, hein FredFloys Você está com uma coleção de skins Que eu vou te contar, hein? É, uai Esqueceu FredFloys Caracas, moleque brabo Quem é FredFloys Já solta aquele Uivo A boca lá abrindo Você viu? Aham Ô FredFloys Que, Anônimo? Eu fiquei sabendo aí Quero ver se você sabe se é verdade Que o bosque choroso Desalagou Por inteiro, Anônimo Quer dizer, e o pântano group? E o pântano group Anônimo Diga, FredFloys Até a casa do Deadpool, Anônimo A casa do Deadpool já está desalagada? Já, Anônimo Você quer caer aonde? No pântano ou no bosque? Escolhe, FredFloys Aonde você achar melhor Vamos em pântano, então Então, bora lá Pântano group Eu nem preciso falar Que é muito bom pra shield, né? É top, né? Hum, é Ô FredFloys Hum? Como que faz pra mim Pra você mandar um salve pra mim? Você tem que mandar nos comentários deste vídeo Top, hein FredFloys? Hum, é Ô Anônimo Diga Esses dias eu tava jogando Doom Trencher Hã? Daí eu tava com essa skin E com essa picareta O cara falou Caraca, que te... Que te try hard esse cara Daí ele começou assim Ô, deve ser mó bom esse cara Sério, FredFloys? Sério, Anônimo Caracas Então essa skin E essa picareta Põe medo nas pessoas Tá parecendo Que é, Anônimo Estamos um pouquinho lagado, né Anônimo? Não Só 135 Só 137 de ping É, ué Nada assim Tão alto É, não FredFloys Que Anônimo? Lembra quando você Tava... Quando nós távamos gravando aquele vídeo Os primeiros vídeos do canal Que a gente ganhou uma aqui É, com as skins do... Do Pantano Glup É, como que é o nome daquele pack? Pack... Pack dos Glup Pack dos Glup Verdade, hein FredFloys? É, o Anônimo Top, hein FredFloys? Eu gostava daquela época, hein Anônimo Nossa, FredFloys Se eu não me engano Eu vi um cara passando aí nas suas costas Aí, ó Vai de fora Eu acho que é impressão Ah, provavelmente Provavelmente, Anônimo Porque senão tinha aparecido Um negocinho de surdo É verdade Onde tá esse baú? Tá aí, ó Caraca Já veio aquela 12 marota Opa No começo da partida Já estamos com o Shield Olha lá O maravilhoso, Anônimo Shieldão Caraca Você escutou aí o barulho da lancha? Uhum Hum Tô de olho, hein Anônimo Estamos de olho Olha a planta Você quer ver que tem uma plantação aqui, Anônimo? Quero ver A ver, vamos ver Caracas Isso aí é um Shield? É os cogumelos que dão Shield e vida Eles dão 10 de vida e 10 de escudo Caracas, FredFloys Dá pra consumir ou levar Leva um Ah, não Faz seu jogo Faz seu jogo Leva, vou levar Eles curam vida ou escudo? Não, é só isso que já tem 40 Não, só aqui eu já posso ficar Fui em qualquer treta Dois Shieldão Seis Shieldinho E quatro cogumelos Glup Maluco Tá brabo De cura Tá brabo, hein FredFloys Tá o problema aí Cadê esse baú? Tá em cima Vai tá bem na cantinha Vai quebrar ele Vai quebrar ele Não quebrou Olha, não desalagou por inteiro, Anônimo Mas já tá desalagando É FredFloys Onde tá a safe? Vamos ver Você tá na safe, FredFloys Você tá na boa Ô Anônimo Diga Vamos aproveitar e passar lá em bosque Choroso Você que manda FredFloys Você que manda O problema é que eu tô sem a R Eita FredFloys O que tá acontecendo aí? Não sei, tô ficando rouco Eu, hein Quando esse drop cair eu vou pegar ele Cadê os carros, Jacky Games? Então, né? Não, 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 não Mas esse daqui dá 50 E aqui dá 40 Só que cura os dois, né? Esse aí também cura os dois? Aham Então Vamos mais aí Ferrou Vou trocar pelo chudão É Pronto O chudão demora mais Ah A pimentinha, né? A pimentinha A pimentinha também cura Sempre que vem Agora, FredFloys Você pode pegar os cogumelos Vai ter mais cogumelos Do que o Peixe Big Club Por quê? Tem quatro com mais um Que vem e dá cinco, ó Ó São quatro Ó Você fica com seis aí, ó Ó o drop Anônimo Diga pra você Sabia que a pimentinha cura cinco de vida? Não sabia, FredFloys Mas eu gosto de usar a pimentinha Que a pimentinha faz você correr rapidão No meio da treta Ela é muito boa Caraca O louco Uma pimentinha Tá nojenta braba Nossa, FredFloys Não encontrou ninguém Você já tá entre os trinta melhores da partida E também já tem um drop aqui, Anônimo Opa Ó o helicóptero Ó o helicóptero Provavelmente ele veio pra pegar esse drop Constrói lá Senão vai cair tudo pra fora aí Pronto, já foi Cuidado Uuuu Com o poetão, mano Que medo Eu te caí ali Acho que eu vou usar um jump pra vazar desse cara Ah, não precisa usar jump não, FredFloys Só desce O cara já Quebra aí Aê Ô, FredFloys FredFloys Que, Anônimo? Entre os vinte e sete da partida, FredFloys E não matamos ninguém Não encontramos ninguém Essas partidas de Fort Vai na casa do Deadpool É verdade Essas partidas do Fortnite tá Ó, já tá entre os vinte e cinco Vinte e quatro Melhor E olha o tamanho da safe Tá enorme, hein Sabe o que que é isso, FredFloys? Hum Todo mundo quer ganhar rápido XP É, FredFloys Tá todo mundo aí Que já tá acabando Na atividade, né Porque a temporada Ô, tá alagada ali embaixo ainda É Porque a galera tá doida pra pegar a cavaleira aí no último estágio, né É FredFloys já pegou Felizmente eu não vou levar a Tática Azul Então, antes tavam falando que Tipo, tu quebra aquele Aquele quadro Deita uma moeda Você pegava a moeda E se você ganhasse a partida Você ganhava uma dança Só que eu não sei se é verdade Eu não sei, FredFloys Nossa, o pamo Nossa, ó O pântano O pamo rápido De M4, hein Anônio É Tavam de cinza Agora já foi pra azul Bom 22 na partida E o bosco choroso Tá top FredFloys Eu ouvi aí Comentário sobre um cogumelo Mítico? É Não, um cogumelo Que você dá madeira pra ele E ele fica te seguindo Depois eu vou ver esse negócio aí, hein FredFloys Eu também vi alguma coisa Ele tem olho? Tem, tem os olhos Ele fica tipo É, perto de uma árvore assim Ele fica com um raiozinho na barriga em você? Isso, isso Ah, então já vi um Só que não no... Aqui dentro É Já, já vi no YouTube Eu acho que é montagem Então, eu não sei Eu vou depois procurar Vamos ver Caraca, FredFloys Já tá entre os 19 melhores da partida, hein É Passou a cara aqui FredFloys Quê? Eu posso mandar um salve? Pra? Para o nosso amigo lá de Azerbaijão Hã? Lembra aquele nosso amigo lá de Azerbaijão lá Que ele mandou um salve do... Pelo canal do irmão dele? Eu esqueci o nome dele lá Como que é o... O Beyetlis? Não, ele é o Mo... Enzo Mourão? Não, ele é o Mohad lá Mohamed Hum... Não conheço Mas depois eu mostro lá pra você Opa, opa Tem gente aí, FredFloys? Será que o cara tá aí? Será que o cara tá em cima? Vai olhando pra cima aí, FredFloys Opa 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 O cara ali Ai O cara tava lá agachadinho Se eu não me engano era íris É uma íris Vai FredFloys, come lá o negócio Mas é se eu esqueci Eu não sei se ele cura... Eu não sei porque eu tentei comer e ele não deu Vida Tomou luz gordura... Ah Antes ele dava vida É só escudo, FredFloys Infelizmente Antes ele dava vida, Anônimo Então vai aí no Pantano Group aí, ó Aí vai ter kit Merda Caraca, FredFloys, você quase morreu O cara também foi... Não precisa usar, não precisa usar Eu sei, eu não tava pra colocar o... Aí, aí vai ter kit Tomara Você viu o tamanho? Eu quero que ele me quatro verde Entra... Vem... Aí, ó Segue perto da árvore Pelo lado da árvore aí, ó Aí sempre tem kit aí, ó Vai reto pra frente Hoje não tem kit aí Ai, por favor Vem, kit Vem, kit Vem, kit Vem, kit Não veio Entra, entra dentro do negócio ali Entra ali, ó Entra dentro da fábrica aí Sabia que nessas caixas de munição Às vezes vem kit? Quebra aí Olha Opa, o cara aí Tem um cara aí É, acompanhado do kit tem um cara Tem um cara aí Um cara que suba pra cima Tá pra cima Eu, Fred e o Flores botou o anônimo 274 pra dormir, galera Toma xudinho, toma xudinho, toma xudinho Toma xudão, toma xudão Ah, não Tá chegando gente aí Tá chegando gente aí Mano, eu não posso fazer nada Cara, Iris Ah, mano Eu não posso fazer nada Eu não posso matar um cara Já chega outro, mano Caraca Mas essa Iris te seguiu de lá, Fred Flores É Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Foi Tchau Um abraço do Fred Flores e do Anônimo Tchau